Fala galera, pra quem tinha saudade voltou o GTA V Online pessoal, só que agora eu tô aqui no PC né pessoal E eu confesso pra vocês que eu tô morrendo de saudade de jogar no PS4 galera, no PS4 porque eu tenho muita vontade Porque eu jogava pelo controle, lógico que se eu tiver o controle aqui no PC eu vou fazer a mesma coisa que eu faria no PS4 né Só que eu tô jogando pelo teclado e como eu tô sem controle fica muito difícil Então aqueles todos que jogam pelo teclado no PC, reconheço, cara, vocês são mitos se vocês treinam pelo teclado Porque quem treina pelo teclado tem modificador de imenso Vocês podem ver aqui que eu tô com a blindagem aqui em zero mesmo, entendeu? Tô com freio também em zero aqui, não tem como fazer se eu não tiver fazendo corrida Porque corrida no GTA V Online no PC, pra quem já sabe, já joga, sabe que é impossível né Porque você tenta procurar corrida, você não acha, não encontra, cara, não encontra mais Porque só vê outras missões, mas não vê ninguém correndo Eu não sei o que acontece, tipo, no mundo inteiro assim, jogando no PC Não joga corrida no GTA V Online, então fica muito difícil de a gente conseguir desbloquear algumas coisas Então a gente tem que se contentar com o carro original Acho que até aí eu começo a respeitar que as pessoas nem jogam mais Sem ser contoupada né, porque não é possível, cara As pessoas não devem jogar lá na raça pelo PC, cara Se tem alguém que sofre muito pelo PC, sofre muito pelo PC Então eu tô aqui fazendo as configurações de antes, entendeu? Tentando deixar o carro mais leve possível Pra conseguir o melhor desempenho do carro Porque o carro que eu vou usar aqui é praticamente original né Lógico que eu tô usando aqui as rodas da Driftmeister Que no caso é a roda-tune pra poder escorregar melhor Teto-carbono e capo-carbono Já tem aqueles descrentes lá que nem ligo mais não Meus testes eu passei por muito tempo pra poder ser questionado Mas vamos lá, tá aí pessoal, então Tudo aqui na base do ASDW Mexendo aqui também no espaço né Pra poder fazer o freio de mão Pouco sei das coisas que tem aqui Deixa eu colocar aqui a câmera alta A câmera alta, pronto A câmera alta é muito melhor Pra você ter uma previsão bem mais bacana Do que tá por vir né É o seguinte, tô com o carro aqui original Vou até fazer o seguinte Vou até rebaixar aqui o carro Porque se não Eu perco todo Eu não consigo ter nenhuma derrapagem pra poder fazer um Drift bacana Então tipo, eu espero a compreensão de vocês Eu não tô tão fera assim o Drift como ela era Porque enfim, é, fica aqui jogar no teclado né Então vamos lá Tá vendo, aqui tem que fazer o Drift direto Engraçar que mais parece meio borradona né Tipo, parece meio erradona Isso aqui é por conta do Então peraí A hora que o carro não entrou no TUTFIC Porque eu não tô sabendo acertar o tempo do espaço É porque espaço né Meu espaço ele é muito, muito alto né Quando eu aperto o espaço Ele dá uma enterradinha Enterradinha não Vamos dizer assim Ele tem um certo delay Porque ainda tem que afundar tudo Pra poder começar a dar certo Ó Aí a gente começa a ficar meio complicado Mas vamos lá Vamos tentar ver o que a gente pode fazer aqui Mas que eu tô com o carro original né Que não tem como Então quem tipo assim Quem, 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 quem sabe fazer conta modificada Eu não tô nem aí, quem achar ruim É, quem tiver conta modificada pra poder passar pra mim aí Eu aceito demais É, e se você quiser divulgação em troca Posso fazer divulgação em todos os meus vídeos de GTA Né, se você me der uma conta Eu posso fazer divulgação de você tranquilamente Todos os meus vídeos de GTA Sem nenhum problema Só pra poder conseguir ter liberdade De conseguir continuar comprando os carros Né, nem só tanto pela questão de comodismo Mas também porque Eu posso conseguir trazer carros novos pra galera E ver se vale a pena trazer pra Drift ou não Porque tem gente que acaba comprando o carro Que justamente acredita que o carro vai ser bom pra Drift Entendeu E acaba sendo enganado, né Não é a intenção Se bem que a Rockstar não vai Trazer mais esse sistema de clutch kick Pra buscar os novos Eu acredito que não mais Mas é aquela coisa, né A gente vai tentando pra poder apostar Que pode rolar uma oportunidade, né Eu só ouvi um pouquinho o carro aqui Eu tô ouvindo pela TV Então como eu tô sem reset Também é outro fator que dificulta muito Então eu tenho que conseguir ouvir a troca de marcha do carro E não dá quase que eu ouvi nada Por isso que eu tô errando muito pelo ativo aqui também Não só pelo teclado, mas porque eu tô ouvindo direito Pô, esses carros aqui, cara Atrapalha muito Pra fazer isso numa corrida Não dá pra poder fazer aqui não, cara Eu tô tentando evitar traçado Aqui, ó Essa é outra dificuldade Tô tentando abrir agora aqui uma corrida No GTA Online, né Pela própria corrida da Rockstar Que aí se chama Sérias da Cidade Que é uma corrida bem antiga Tô aqui tentando abrir Vocês podem ver que Não tá carregando de jeito nenhum E ali, que eu tô sozinho Jogar no GTA Online 5 Pelo PC, cara Não é mole, mano Eu precisava também de um controle do PS4 aqui, né Pra poder conseguir Voltar a jogar no meu PS4 Barulhinhas Pra ver se tudo não queima também E dependeria também pra poder jogar no PC, né Com controle do PS4, né Seria bem versátil nesse foto Bom, vou ter que sair Não conseguir Se você tivesse tipo assim Sei lá, mano Voltado no tempo E de repente chegasse assim Com uma conta nova Cheio de habilidade E a habilidade tá correspondida, tá ligado? É bem bizarro, velho Bem bizarro A situação Segureza esportiva Quima atual Não Não sei que eu tô personalizando Assim Fica vazio Não Aqui pra poder correr Agora que eu vou entender Pra poder correr GTA Eu tenho que Eu tenho que confirmar definições, né E se eu não tiver mais de uma pessoa aqui Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho que ter mais alguém aqui no lobby comigo Tô com dificuldade, tá ligado? Por isso que eu tô tão afastado do GTA Online, cara Eu vou jogar real pra vocês O GTA Online Não é Pra quem quer ser pro player É pra quem Explora o máximo possível Da mecânica do jogo Pra conseguir tirar O melhor desempenho, né Desempenho de jogabilidade Desempenho de Vamos dizer assim De habilidade Da própria habilidade Se você quer ser um cara pro player num jogo Hoje em dia Isso é muito difícil Porque Quem tá mandando Na situação toda São os jogadores casuais Ou seja São os jogadores comuns Que não manjam direito do jogo E que não querem entender melhor Sobre A mecânica do jogo Ou seja Por exemplo Dizem que os pro players Eles exploram bits Exploram defeitos Bugs do jogo Pra poder conseguir Situações Verdade Tanto que o drift Ele não é Vamos dizer assim O drift aqui no GTA V Ele não é um lance Que você usa o jogo naturalmente Só acelerando Entendeu? Isso aqui é um lance Do jogo Que você utiliza ele Praticamente E teve que usar Vamos dizer assim Glitch Tipo de Clutch kick Alternar Acelerador Como de freio de mão Que é a mesma coisa Com a embreagem E etc Isso daí Né? Isso daí De fato Pessoal É A rentabilidade Do player Do GTA V Online Só que a Rockstar Não visa isso Por que? A Rockstar Ela não visa isso Porque não é vantagem Pro jogador casual O que tem a ver O jogador casual Né? Jogador casual Ele não joga bem Ele joga simples Ele joga normal Entendeu? Não tô reclamando De quem joga casualmente Não Tô reclamando De que As empresas Estão visando Os jogadores casuais Porque os jogadores casuais Desistem de jogar O jogo Porque existem Muitos pro players Que já sabem Explorar muito bem As mecânicas Do jogo Entendeu? E consegue ver Coisas que ninguém Consegue ver Tá vendo? Já tá difícil Então o que acontece A galera Que por exemplo Vamos dizer assim Vamos partir logo Pro Fortnite Pra Fortnite Quem conhece Fortnite Quem joga Fortnite Sabe que o Tiffui Acho que assim Que se chama Tiffui Não lembro bem Como se pronuncia direito Mas sei quem é o cara Ele foi banido Da LAP Games Porque ele conseguia Explorar O jogo De uma forma Mais interessante Ou seja Ele conseguia Usar as armas Sem precisar recarregar Fazer o que se chama De Double Pump Ele trocava As duas armas De esculpeta E conseguia Ter tiro duplo Ou seja Rápido Tipo Entre esculpeta E outra Então o cara Explorava Indigny Da melhor forma Possível E outros E outros Gritos Que ele aproveitava Também Mas por exemplo Era um grito Que fazia o jogador Ter mais Ter mais desafios E fazer com que o cara Fosse melhor ainda E isso não é ruim Entendeu? Isso não é ruim Porque o cara Ele poder Ele pode estar Passando pra pessoa Ou pra produtora Na verdade Uma possibilidade De uma De explorar Melhor a ferramenta Cara Tá muito difícil De drift Na cidade Porque tem Muito carro Velho Aqui no GT Online E O que acontece? Os jogadores casuais Então vão conseguir explorar Isso porque Não tem vontade De explorar Isso Entendeu? Então isso aí Faz com que Seja uma zona Onde só o cara Que domina Esse tipo de recurso Saiba como lidar Com a situação toda Aí por conta disso A FGAMES Vai e bane o cara Porque tá fora Dos padrões Lógico Tipo assim Eu lá no caso São as regras Diz que não pode fazer Exploração de bugs E etc Mas pra poder usar Isso daí Tem que ter muita disciplina Tem que saber jogar o troço Tem que saber muito bem Os recursos Até mais do que o próprio jogo Fornece Entendeu? Ele não usou Neumite de mortalidade Ele não fez nada Que tipo Bugaz Por exemplo Rui só aqueles caras Que fazem bugs De mortalidade Que não via Até aqui sim No GTA É aqueles que fazem O grit de traje visível Ou seja Isso ultrapassa Muito ruim São ultrapassas Que vamos dizer assim Que visualmente Prejudica demais A pessoa Então tipo assim O contato visual É realmente Uma coisa Muito importante Dentro do jogo Então não sei como Realmente Discutir Relação a isso Mas agora Por exemplo Uma corrida Que se usava Curby Boost Que é passar Por cima da calçada Pra você ganhar Uma velocidade extra Tipo Pra você fazer isso daqui Cara Você tem que ser Muito bom Muito bom Porque tem NPC Porque tem post Então você joga No modo mais hard Do que o próprio casual Entendeu? Ou seja Apesar Ela tem uma facilidade Por um lado Mas por outra Dificuldades Entendeu? Então isso aí É uma coisa Muito delicada Então por isso Que tem muito Pro Player De GTA V Que deixou de jogar Corrida GP Por conta disso Cara Por conta disso Porque os casuais Não tem interesse Em fazer isso aí E ninguém também É obrigado a saber Fazer isso Porque eu também Obrigado Não tô criticando ninguém Só voltando Então como a maioria Das pessoas São casuais A produtora Vai atender A maior demanda Então por conta disso A gente fica Naquela coisa Daquele Sabe De aquela situação De quem é Pro Player Acaba ficando Isolado Porque os caras Criam sistemas Criam mecanismos E limitam Os jogadores Pro Players Olha lá As NPCs que fazem Essas viradona Para a nossa faixa Ameaçando Cara Só estraga o rolê Então é isso galera Então o sofrimento Tá sendo muito grande Para quem é Pro Player Quer se empenhar No jogo Quer ficar bom No troço Nem para se mostrar É porque poxa Quer estar acima da média Entendeu Quer Quer fazer uma coisa Mais diferenciada A pessoa não gosta A pessoa que não gosta De fazer as coisas iguais Quer ser diferenciado Entendeu Tem gente que usa Para se mostrar Tem gente que usa Para poder Sabe Ter um ganho melhor No jogo Ter um desempenho Melhor no jogo E não é errado Então o Drift No GTA V É prejudicar dessa forma Então é por isso Que eu acredito Que o GTA V Ele nunca Nunca Nem no GTA VI Vai ter esse mecanismo De Drift Entendeu Porque isso aqui É uma coisa difícil Você que tem Na Drift no GTA V É Pro Player Você tá entendendo Você que tem Na Drift no GTA V É Pro Player Específico E uma camada Porque o GTA V Ele não abrange Só uma coisa Ele abrange Várias coisas Várias coisas Entendeu Então é muito complicado É A gente conseguir Realmente fazer Alguma coisa Aqui no GTA V Então eu acho Que o fato Da Rockstar Ter deixado Esses carros Mais antigos Pra gente Aqui Pra fazer Drift É uma caridade Entendeu É uma caridade A Rockstar Ela vai Eu acredito Que ela vai Deixar Ela não vai Mexer nesses carros Mais antigos Aqui Até porque Também É Vamos dizer assim Se resolve Em duas situações Né Pra Rockstar Não é interessante Ficar colocando Carros antigos Porque todo mundo Quer saber Só de carro novo Quem chega no jogo Só quer saber De carro novo Não quer saber De carro velho No GTA V Não quer saber Então os caras Acham que não vale a pena Dedicar uma equipe Pra poder ficar Vamos dizer assim Mexendo nos códigos Dos carros Pra poder ter que fazer Uma nova reformulação Pra valer a pena Pros caras comprarem Não vale Todo mundo quer carro Mais novo Quer carro mais forte Quer carro isso aquilo outro Entendeu Então é isso Então por isso Que a Rockstar Não vai mexer Com isso aqui E eu espero Que lá pelo menos Não mexa Nos carros mais antigos Porque quem Não tem dinheiro Pra poder ficar Comprando games Novos Pro PS4 Pro Xbox Ou PC Independente Qual plataforma for Quem quiser comprar Não vai ter dinheiro Porque os jogos São muito caros Entendeu Então qual é o jogo Que você vai se identificar Pra poder fazer Divid melhor Aquele jogo Que tá lá Disposto A te dar drift Mesmo Mesmo que não seja Só focado naquilo Entendeu É que nem tipo Um Gran Turismo É que nem o Forza Tá ligado Nossa Tá horrível A fazer de Teclado É É que nem o Forza Tá ligado Então tipo São games Que vão te fornecer Esse tipo de coisa Aí tem aqueles Que são mais revoltadinhos Mais estouradinhos E fala Ah mas GTA 5 Nunca foi pra drift Não é Mas a partir do momento Que dá pra fazer Pra quem gosta De estar de saco cheio Do GTA 5 online E não tem como Recorrer a outro jogo É essa aqui A alternativa Tá ligado Tem que entender Que tem gente Que não tem dinheiro Não tem alternativa E quer se divertir Da melhor forma possível Infelizmente Jogando Jogando um jogo Só Mas que a pessoa Se sente realizada É por isso Que tem muita gente Que é tão grato Por aprender A fazer drift No GTA 5 Porque Não tem que poder Comprar outro game E esse aqui É a salvação do cara E o cara Se identificou com drift Então por isso Que a comunidade De GTA 5 É muito forte Pra drift É muito boa Pra drift Entendeu Então Então assim É muito triste O que a gente Tá passando aqui No GTA 5 Pra poder fazer Fazer drift Entendeu Tem que ser compreendido Mas enfim A Rockstar Não quer saber disso Ela não cria Um padrão diferente Entendeu Acho que não custava Ela fazer esse tipo de coisa Até porque Criaria mais adeptos Porque nem todo mundo É ligado em drift Até que a pessoa Deu Por exemplo Você aí Que chegou no GTA 5 Descobriu meu canal E viu que dá Pra poder fazer drift No GTA 5 Acabou se apaixonando Por drift Porque simplesmente Viu Que dá pra poder Fazer drift E não sabia Que que era possível Fazer drift Nem sabia Que era drift Na verdade Aí acabou Entendendo melhor Drift Acabou ficando Apaixonado Agora tá aí Comprando jogo de drift Com certeza Né Talvez aqueles Que podem comprar Um joguinho de drift Ou outro Entendeu Olha como é difícil Pelo teclado Meu Deus Mas é isso galera Eu não quero esticar Muito além disso Entendeu Na verdade Vim com a intenção De mostrar Um pouquinho De drift Pra vocês Mas fica fazendo Gameplay Falando Sem poder ouvir A TV E gravar Ao mesmo tempo Com um único headset Ficou muito complicado Porque quase não ouço O que tá acontecendo Com o meu carro Pra poder saber Se tá Aquele ano De clube que eu não Tá vendo Que ali um pouco A boca Tem muito carro Nessa cidade É Pessoal Eu não quero me esticar Mais do que isso Realmente Tá muito difícil Quem puder E quem quiser Patrocinar um controle Aí também Tá É assim Outra coisa importante Eu abri o Patreon Pra vocês Ajudarem Fazer um apoio bacana Pra poder tentar Fazer um projeto Um projeto De melhorar É o meu setup De gamer E fazendo isso Daí Mais pra frente Quem sabe Conseguir investir Num carrinho de drift E no futuro Entendeu Com o canal Mais forte Com o setup Mais forte Com certeza Vou trazer Mais coisas Mais qualidade Então tá aí O link na descrição Clica aí No link Da Patreon Pra poder Fazer aquele apoio Bacana E conseguir investir Melhor Em recursos E como eu falei Trazer qualidade Como eu já falei Tô falando Já pela segunda vez Parece que tô ficando Velho e esquecido Mas é isso galera Então muito obrigado Deixa o seu like E até a próxima E galera Eu não pego o próximo vídeo De GTA V Online PC Onde eu consigo Fazer o drift Bem melhor Eu fiz um remapeamento Total dos controles Do teclado E onde eu consegui Achar o melhor O melhor e mais ideal Pra poder acelerar Frear E etc E o meu drift Melhorou Muito mais Do que vocês estão vendo No vídeo No mesmo dia Que eu fiz Essa configuração Beleza galera Então vamos lá Esperando aí Deixa o seu like E compartilha Valeu